Música Fala galera, esse é mais um Caminho do Knockout Hoje a gente vai estar demonstrando para vocês um bloqueio de chute com a perna da frente Voltando com um contra-golpe de braço Vamos ao golpe Então galera, como eu havia comentado Hoje nós vamos trabalhar um bloqueio de chute com a perna Você vai bloquear o chute do seu adversário Contra-golpeando com um golpe de braço na longa distância Um golpe de linha na longa Hoje eu conto com a ajuda do Fábio e do Ivan Dois professores e atletas da equipe David Silveira Vamos lá Então nós vamos trabalhar aqui, em guarda Um de frente com o outro O Fábio vai dar um chute chamado low kick na perna, na coxa Por dentro do Ivan O Ivan vai utilizar um bloqueio de chute, que é um bloqueio de defesa Contra-golpeando com um golpe na longa distância, um direto Voltando com um cruzado e saindo com um circular na coxa pelo lado de fora Isso é um bloqueio de chute e um contra-golpe de braço utilizando perna também Ele chuta direto, cruza e dá um passo para o lado Lembrando sempre, esse bloqueio na hora que ele faz esse chute Chuta Esse bloqueio é feito com a perna nesse ângulo Beleza? Sempre projetando o seu corpo para frente Para que o impacto da força do seu adversário não projete o seu corpo para trás Te desequilibrando Voltando com um golpe de linha na longa, um direto Ele vai voltar com um cruzado na curta Vai dar um passo para o lado Saindo, chutando o mesmo golpe que ele utilizou nele Fazendo low kick, só que com a perna mais forte e a perna direita Vamos lá, fazendo Chutou, bloqueou Contra-golpe Vai Bloqueia, direto, cruza, chuta Vai Bloqueia, direto, cruza, chuta Lembrando que esse chute por dentro Ele é muito utilizado em qualquer luta de trocação MMA, Muay Thai, Kickbox Utilizam muito esse chute por dentro Que vai magoando a coxa do seu adversário E causando uma má movimentação dele Aí Aí Isso aí Lembrando Sempre mantendo a distância do seu adversário Sempre flexionando a perna na hora Chuta Na hora de fazer esse bloqueio Voltando, utilizando o seu quadril O peso do seu corpo Utilizando o seu quadril no cruzado Com o cotovelo alto Para que possa causar uma defesa De um contra-golpe Vindo do seu adversário E saindo Projetando Saindo do seu raio de ação Do seu adversário E projetando Um golpe mais forte Com o peso do corpo Vamos lá Faz mais uma vez Então galera Quero agradecer a presença Dos dois atletas e professores Da Academia David Silveira Que vieram com toda a dedicação Demonstrar esse golpe Para vocês Lembrando que esse golpe Para se tornar um golpe perfeito Tem que ser feito várias repetições Então procura aqui Uma academia credenciada Com ótimos profissionais Para estar passando esse movimento Para você Quero agradecer O nosso patrocinador A Sport4U Que sempre está cedendo Os materiais Que nossos atletas E professores utilizam E sempre estão fazendo Um desconto Mais barato Para os nossos alunos Então venha fazer parte Dessa família Venha fazer parte Dessa equipe E estamos de braços abertos Esperando vocês Para uma aula experimental Até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti